Oi, gente! Bom dia, minhas estrelas! Tudo bem? Com certeza tá tudo bem. Se não tiver, vai ficar, né? Vou mostrar pra vocês hoje o que a minha irmã e meu cunhado trouxeram ontem pra gente. Um monte de coisa gostosa. Olha, gente. Pera lá. Essas laranjas, caqui, abacaxi. Olha que abobrinha mais vistosa, gente, linda. Olha. Linda, né? Essa outro tipo de abóbora aqui. Essa daqui é uma moranga. Essa berinjela a gente pegou lá da horta, tá, gente? Outra abobrinha aqui. E esse... Essa melancia linda, olha. Deixa eu ver. Então, eu queria compartilhar com vocês, né? Eles vieram aqui ontem ver minha mãe, né? Que agora tá aqui em casa. E aproveitou e trouxe essas belezuras aqui pra gente. Ainda tá com o milho verde. Ah, é! Trouxeram o milho verde também, porque o nosso tá quase tudo seco. Tá aqui, ó, gente. Ela trouxe essas espigas de milho também. Daí, ela foi lá na casa da minha mãe e trouxe uns remédios, né, mãe? Então, é isso, ó. Muito bom, né? E, claro, que eu precisava compartilhar com vocês, né, gente? Olha. Que fartura, né? Então, é isso, gente. Minha irmã trouxe, mas, infelizmente, eu tava dormindo. Daí, eu não consegui ver ela, não. Mas, Mames Poderosa viu. Meu cunhado veio junto. Como que ela desceu, Mames? Porque a estrada tá muito ruim. É, o carro deles não dá pra vir aqui, não. Gente, é um videozinho curtinho, simplesinho. Só mesmo pra compartilhar, porque eu amo compartilhar as coisas boas com vocês. Amo vocês, gente. Amo, adoro. Então, é isso. Essas verduras, esses legumes, vai dar pra semana inteira. Mas, eu tenho que eu fui no mercado na quarta-feira, que eu fui no médico, é na quarta. E, eu comprei também, sabe? Umas coisinhas lá pra minha... Eu falo pra minha mãe, mas a gente come também. Eu falo pra minha mãe, porque se ela não tá aqui, eu não compro, sabe, gente? Como, né? Eu gosto que ela come essas coisas. Então, daí, a gente acaba comprando. Daí, vou parando o vídeo por aqui, ó. Hoje, eu já gravei um outro vídeo do mozinho Carpino, né, ó. Então, eu tô no traje aqui. E eu vou tentar começar a mexer naquela sucata ali. Mas, não garanto. Mas, vou tentar. Então, mais uma vez. Hoje é domingo. Continua sendo domingo, dia 13. Só que, assim, esses vídeos eu faço e gravo, gente, eu não sei o dia que vai. Eu falo o dia pra vocês ficarem atualizados, sabe? Então, é isso, gente. Um super beijo a todos, viu? Muita paz mesmo a todos. Minha gratidão eterna sempre. Não esqueça o like, gente. Eu dependo de vocês para que esse canal cresça. Através dos likes, dos comentários, das visus e dos compartilhamentos. Então, se vocês puderem, compartilhe o vídeo aí com a família, nos grupos de WhatsApp. Se você compartilha com 10 pessoas, as 10 não vai gostar. Mas, às vezes, uma, duas gostam. E é assim que a vida vai. De pouquinho em pouquinho, a gente vai indo, né, gente? Devagar e sempre. Não é assim? Então, um super beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.